Eu já citei a rua Maciel Monteiro algumas vezes aqui no canal, porque simplesmente essa rua é extremamente importante pra mim. Pois foi lá que eu frequentei o meu primeiro fliperama. Era um salão de esquina, e eu não sei como tá hoje, mas na última vez era uma loja que consertava máquinas de lavar. Foi lá que pela primeira vez eu vi Double Dragon, Ninja Warrior, que é um Ninja Gaiden de arcade, um beating up também. Golden Axe, Vigilante, Sunset Riders, realmente é um lugar especial, é ou não é? Só que um game que eu conheci naquele fliperama, e eu joguei pouquíssimo, pois sério, era disputadíssimo, foi Final Fight. Mas eu não fiquei decepcionado não, eu realmente gostava de ver a galera jogar, e por ser meio que perto de um colégio, tinha horários que aquele lugar ficava lotado. E nessas horas realmente tinha muita gente que era pro player da época em Final Fight. Quando a versão caseira desse game saiu pra Super Nintendo, eu simplesmente desacreditei. Até ir na casa de um colega de escola, que tinha um parente aqui no Japão, e tinha mandado pra ele esse cartucho aqui. Claro que tinha diferenças com fliperama, mas a gente não tava nem aí pra falar a verdade. A única coisa ruim mesmo, foi não poder jogar de dois. Ter que esperar o colega morrer pra jogar, era sacanagem. Agora, a versão de Sega CD, eu vi naquela locadora perto da estação patriarca do metrô. Num primeiro instante, eu nem me toquei, que estava no Sega CD. Só que um dos donos de lá, me disse que tinha acabado de chegar. Eu devia ter uns 5 reais no bolso, sendo que uma hora custava 2 ou 3 reais. Porque a Sega CD era mais caro que os outros videogames. Que o Mega Drive e o Super Nintendo, por exemplo. Mas não teve jeito. Eu deixei todo esse meu dinheiro lá, jogando exatamente Final Fight de Sega CD. E olha que eu só tava esperando algum jogo pra alugar no meu Super Nintendo. E numa hora dessa, numa época dessa, depois de tantos anos, eu nem vou lembrar que jogo que era. E pode ter certeza, esses 5 reais eram pra alugar esse jogo. No vídeo de hoje, vamos descobrir juntos, como surgiu Final Fight de Sega CD. E um detalhe importante, que não foi portado nem pela Capcom, nem pela Sega. Então, qual o soft house que foi? Como que era a expectativa em cima do jogo? Será mesmo essa a melhor versão caseira de Final Fight? Tudo isso e muito mais, e vai ser agora. Então, bora! Final Fight, o jogo de arcade, foi um sucesso. Junto com Street Fighter 2, foram os carro-chefes da Capcom no início dos anos 90. Dificilmente tinha algum fliperama sem essas máquinas. E digo isso no mundo todo. Por causa disso, claro, todos aguardavam ansiosamente uma versão caseira. Pra não ficar refém de gastar moedas ou fichas, no caso do Brasil. Em 1991, a US Gold lança na Europa, pra Amiga, Atari ST, GX Spectrum e Amstrad CPC, um port razoável. Mais longe de ser comparado ao arcade. Em 1992, é a vez do todo poderoso, salve salve, Sharp X68000. Com um port quase que fiel ao fliperama. Só que infelizmente, ficou apenas aqui no Japão. O Super Nintendo teve lançamentos diversos. 1990 aqui no Japão, com um comercial engraçado e tudo. Em 1991 na América do Norte e 1992 na Europa. O game recebeu críticas de várias revistas. Principalmente por não ter um multiplayer. A parada de censura e mudança de personagens, passou bem batido. Pelo menos nessas revistas. Só que vou tocar nesse assunto depois. Mas aqui no Japão, a crítica foi outra. O game não tinha Gai, como personagem selecionável. E ele era muito mais popular que Cold por aqui. O que fez a Capcom fazer um novo jogo. Com direito a mais um comercial passando na TV. Seria como uma DLC de novo personagem hoje. Chamado de Final Fight Guy. Remendou de um lado, mas do outro não. Porque tiraram o Cold. E o game continuou sendo single player. Esse game foi lançado só no Japão comercialmente. E estou dizendo comercialmente. Porque o jogo foi para os Estados Unidos. Nas locadoras Blockbuster para locação. E tinha tudo, tá? Caixa exclusiva da Blockbuster. Com até caracteres em japonês. Manual de instruções em inglês. Panfletos. E o cartucho em formato americano. E esse jogo hoje está uma fortuna que você nem imagina. Tá bom isso aí. Mas como surgiu, afinal, o Final Fight de Sega CD? Você está ligado àquele contrato de exclusividade da Nintendo com a Soft Houses? Pois bem, esse contrato sempre foi respeitado. Mas também foi burlado. E tinha basicamente três formas que os estúdios usavam. A primeira era criar uma nova empresa. Um novo nome. E lançar o mesmo game na plataforma concorrente. A Tecmo, por exemplo, criou a Sallio. A Konami, a Ultra Games. E assim por diante. Outra forma era deixar a principal concorrente, a Sega, produzir o jogo. Licenciando, entre aspas, os direitos do jogo. Que foi o caso de Ghost in Ghost. Ou deixar uma terceira companhia entrar na jogada. E foi o caso de Final Fight. A Capcom cedeu os direitos. E misteriosamente, o código fonte do jogo também. A Wave Studios. Que nunca havia produzido jogo nenhum. Sério. Final Fight foi o primeiro jogo dessa empresa. E posteriormente, a Sega viria a comprar 20% da empresa. A Wave viria a produzir apenas mais dois jogos no futuro. E dois jogos de pesca. Sério. Só esses três jogos. Final Fight e esses dois de pesca. Durante toda a sua existência. Sea Bass Fishing de Arcade. E Murakoshi Seikai no Bakuchou Nihon Reto. De Sega Saturn. A Sega investiu pesado em marketing. Todas as revistas de videogame do planeta. Tinham matéria sobre Final Fight de Sega CD. As artes de divulgação japonesas. São as que foram usadas no mundo todo. E nas matérias de revistas também. Mas teve alguns flyers de gosto bem duvidoso. Nos Estados Unidos tinha esse que dizia. Satisfaça suas tendências agressivas com Sega CD. Ou no Reino Unido. Músculos enormes rápido. Você precisará para jogar Final Fight de Mega CD. Final Fight de Sega CD chegou nas lojas em setembro de 1993. E teve críticas mornas. É verdade. Nas revistas do mundo todo. Dizendo que era apenas mais do mesmo. As notas ficaram entre 7 e 8. Que não são notas ruins. O game teve sua introdução totalmente refeita. Com dubladores. Dando voz literalmente aos personagens. E não é só isso. Tivemos dublagem em japonês e em inglês. E outra coisa. Claro que tivemos algumas mudancinhas aqui e ali. Olha só por exemplo a Jéssica. Que estava mais comportada na versão ocidental. Metro City. Aqui não tem paz e paz. Metro City. A well-known crime capital. Has been ruled by violence and death. For many years. Samoa! You son of a... What have you done to her? Os chefes Dandy e Sodom foram renomeados para Thrasher e Katana. Mas isso já acontecia nas versões anteriores né. Dandy na introdução japonesa dá uma gargalhada. E essa animação não tem na versão ocidental. A apresentação dos personagens também mudou. Na versão japonesa é um muro. E na ocidental um fundo preto. A tela de resultado também é levemente diferente. E na japonesa tem um erro de inglês. A Roxy e a Poison estão de short na versão japa. E na versão ocidental uma bermuda. Bom é melhor essa bermuda que trocar por punks né. Belger está claramente com uma cadeira de roda nas duas versões. Mas mudaram as rodas na versão ocidental. Para parecer um pouco mais com uma cadeira de escritório. Até a placa escrito bar foi alterada para clube. Mas sei lá. Será que precisava? Olha só. Vê se tem cabimento. A escultura até esconde os seios na versão ocidental. O final também é estendido na versão japonesa. Com um diálogo entre Kouji e Gai. E tem uma coisa bestinha também. Como no final da tela bônus. Quando destruímos o carro. Brad fala oh my god. Mas na versão ocidental é substituída por oh my car. Por muito tempo Final Fight de Sega CD. Foi considerado o melhor port do jogo de fliperama. Até que em 2001. É lançado Final Fight 1. De Game Boy Advance. Mas isso é assunto para outro vídeo né. Mas eu quero saber de você. Já jogou Final Fight de Sega CD? Tem alguma história com o jogo? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.